O que é o Galaxy S4? O que é o Galaxy S4? O país vai estar entre os primeiros a receber o novo Galaxy S4, que começa a ser comercializado em todo o mundo no próximo sábado, dia 27 de abril. O preço do novo aparelho foi estimado em US$ 920. O equipamento conta com um dispositivo touchscreen de ponta. O usuário não precisa tocar no telefone para trocar de telas e ainda pode pausar a exibição de um vídeo apenas desviando o olhar. Antes do início das vendas, a Samsung fez uma turnê por 11 cidades do mundo apresentando a novidade em uma glamurosa e cara campanha publicitária. A maior empresa de tecnologia em receita do mundo espera que o Galaxy S4 consolide sua posição dominante no lucrativo mercado de smartphones. Na Austrália, os dispositivos com Android, que tem como principal fabricante a Samsung, representam 58% das vendas, enquanto a americana Apple só abocanha 36% dos compradores. A disputa entre as duas empresas é tão grande na região que foi parar na justiça em 2011, com a Apple acusando a Samsung de quebra de patente. As vendas do S4 no Brasil só devem começar no dia 30 de abril. Meu amigo, no olhar, tu olha e ele, rapaz, eita, acorda, 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 sabe por quê? Porque a Decorarte tem decoração na hora para você. Marque a sua hora na Decorarte. Basta comprar R$ 2.500, R$ 2.500 agora para a mamãe, você ganha um lindo relógio da Decorarte. Você quer móveis bonitos na sua casa? Esta é a hora. Decorarte lá no olho d'água do meu amigo Eliseu e da minha amiga Silvia, não é não? Você quer ver como a Decorarte é legal? Além de você ganhar um relógio e comprar R$ 2.500, você ainda pode comprar aquelas cadeiras italianas, mamma mia. Mas liga as cadeiras italianas. Não perca essa oportunidade que a Decorarte está lhe dando, cara. Meu querido amigo, vá lá fazer a mamãe feliz, confira. Decoração tem hora. Marque a sua na Decorarte e ganhe um lindo relógio de presente. Basta aproveitar as ofertas. Mesa, aço inox com seis cadeiras, vários modelos, 10 de 469. Estofado reclinável e retrátil, 10 de 269. Homesear, Lumix ou Salton, 10 de 229. Cristaleira com adega, 10 de 299. Entrega em até 48 horas. Decorarte, sua casa, seu estilo. Eu sei que você já ouviu falar da ELO, não já? Administradora de condomínio. Sensacional. Você fala com o atendente, você entra no site, você faz tudo o que você quiser, porque essa empresa tem competência na administração de condomínio, não é, doutorana? A ELO é a ELO, cara. Olha aí, ó. Confira o VT da ELO aí. Vai lá, confira aí. Vai lá. Tendo uma equipe com mais de 18 anos de atuação no mercado de administração de condomínios, a ELO, administradora, oferece os melhores serviços do mercado. O atendimento é personalizado, totalmente informatizado, equipamentos de última geração, equipe especializada, além de escritório bem localizado no olho d'água. Fazemos ainda consultoria permanente nas áreas jurídicas, contábil e financeira. ELO, sinônimo de transparência e credibilidade, porque para nós não há limites para a sua satisfação. Entre em contato conosco e agende uma visita. Legal, que voz bonita, né, cara? E o feijão de corda? Hoje você chega no Botequim do Feijão de Corda, hoje, quarta-feira, ao cair da tarde, tem uma música ao vivo legal para você, um sopinho gelado, um petisco saboroso, não é Agora não esqueça, o feijão de corda da ponta do farol, toda sexta-feira tem a bodega do Francisco Neto lá. É a bodega, sabe o que que é? É o baião de dois do Manuel e o pé de serra, toda sexta-feira, lá no feijão de corda da ponta do farol, somos Zumbido, joga no ar! Zumbido, oferecimento, óticas Diniz, para ver você feliz. A repórter Jeide Bona nos conta como a campanha para prevenir a osteoporose tem obtido resultados positivos. Antes de rodar o VT, eu quero abraçar a minha amiga professora Maria dos Remédios, diretora do SESC, né? A nossa querida diretora regional do SESC, professora Maria dos Remédios. Grande abraço a você pela competência, pelo charme e da maneira elegante como você dirige no nosso SESC, no nosso estado. Confira o VT, vamos lá! Uma doença silenciosa e assintomática, que pode não provocar sintomas, o que dificulta o diagnóstico. Ele não é como uma doença cardíaca, não é como qualquer outra doença que a partir de certa idade ela começa a aparecer. É que nem a hipertensão, é assintomática. A gente não percebe que tem, né? Então, assim, vale a gente estar sempre averiguando, sempre procurando os cuidados médicos, né? Avaliação clínica, né? Para ver se realmente a gente tem. Agora, existem alguns fatores, que é o tabagismo, né? O etilismo. Tudo isso propicia a osteoporose. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo a osteoporose atinge de 13% a 18% das mulheres e de 3% a 6% dos homens acima dos 50 anos. A osteoporose é uma doença geralmente associada a mulheres pós-menopausa e a idosos, pessoas com mais de 60 anos. Mas existem outros grupos de risco, como pessoas com antecedentes familiares, com uma dieta pobre em cálcio, fumantes e consumidores de álcool, pessoas sedentárias e que fazem algum tratamento prolongado com medicamentos como corticoides, que favorecem a redução da massa óssea. No Centro de Atenção Integral à Saúde de Idoso, uma campanha para prevenir a doença. Todos os ossos do corpo podem ser atingidos. Com o enfraquecimento, eles podem quebrar com o mínimo esforço. A mulher do seu Ademar quebrou o fêmur, osso da perna, quando andando, apoiou errado o pé. Caiu, quebrou a filha. Está quase um ano doente. A filha conta que o acidente aconteceu há mais de um ano, mas a mãe ainda faz o tratamento. Ela andando assim na rua, a perna falhou e ela caiu. Aí fraturou logo o osso, devido ao fêmur, devido aos ossos estarem fracos, aí foi logo uma fratura que ela teve. Dona Maria do Carmo já foi diagnosticada. Hoje, ela faz acompanhamento e mantém uma dieta especial. É muito cuidado para onde eu piso, para não escorregar, para eu andar apressada, mas sempre com cuidado, né? E tomou remédio direto, né? Para prevenir a doença, basta alguns hábitos simples e diários. Fazer exercícios suaves, ter uma dieta rica em cálcio, evitar quedas, parar de fumar, evitar o excesso de álcool e, na alimentação, não abusar do café ou do sal. A prevenção e os exames provocam a discussão do assunto, coisa importante para quem não conhece a doença, como o seu Raimundo. É bom entender qual é o sentido dela, o efeito dela. É bom. É, legal. Olha, Zumbido volta amanhã. No ar, Zumbido. Oferecimento, óticas Diniz, para ver você feliz. Olha, vamos, vamos, vamos ler para vocês. Veja bem aqui, ó. Ó, frase do dia, a biografia do autor. Eduardo Hongs Galeano é um jornalista e escritor uruguaio. É autor de mais de 40 livros que já foram traduzidos em diversos idiomas. Suas obras transcendem gêneros ortodoxos, combinando ficção, jornalismo, análise política e história. Quando as palavras não são tão dignas quanto o silêncio, é melhor calar e esperar. Olha, o silêncio às vezes é legal. Agora, eu não posso, eu não posso dizer para você ficar no silêncio. Sabe por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que o Dedinho Gouveia, o rei do chote, da sanfona e o rei do brega, vai cantar para você um bregão do passado, que hoje é o maior sucesso do presente, cantado pelos maiores artigos do Brasil. Fique com o Dedinho Gouveia, uma das grandes atrações da Pega das Mães de A Terra de Maio. Tchau! Quem és tu, não é ninguém, ou não é nada Quando eu te conheci, vivia pelas ruas, sempre destressada Tive pena, e tive no abandono Tem amor sem guarida Um coração sem dom Ô, se dona do meu lar Ele veio o seu nome Quem és tu Para manchar Meu nome Como é que é? É que é? É que é o governo Recortando o passado, dois Quem és tu Não é ninguém, ou não é nada Quando eu te conheci, vivia pelas ruas, sempre destressada E vive pena E te ver no abandono Sem amor sem guarida Um coração sem nome Ô, se dona do meu lar Ele veio o seu nome Quem és tu, para manchar meu nome? Quem és tu, para manchar meu nome? Mas em homenagem, essa vida é linda mesmo Ao meu querido que se foi, Valdir de Sarião Quem sabe canta Eu não sou cachorro não, para viver tão humilhado Eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado Por ter vias compreender, quem te ama, quem te adora Tu só sabe maltratar-me, e por isso eu vou embora A pior coisa do mundo, é amar sendo enganado Quem despreza o grande amor, não merece ser feliz Nem tal pouco ser amado Eu devia compreender, que por ti tenho paixão Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não, para viver tão humilhado Eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado Tu devias compreender, quem te ama, quem te adora Tu só sabe maltratar-me, e por isso eu vou embora A pior coisa do mundo, é amar sendo enganado Jornalismo de verdade, é na Difusora Para todo o Maranhão, às 7h20 da noite, Jornal da Difusora Tu devias compreender, que por ti tenho paixão Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não